Bem, gente, hoje, dando sequência às coberturas que a gente faz para o BH Shopping, sempre destacando o que acontece, quem faz e acontece, é ninguém melhor que o BH Shopping, que é essa grande vitrine, co-participando de tudo que rola na cidade. Bem, a última cobertura, e foi a primeira que nós fizemos esse ano, que teve destaque foi o Carnaval. Então, Carnaval no BH Shopping, entre na folia com as lendas brasileiras. Obviamente, o nosso Félix Dias, que é o superintendente lá recebendo em grande estilo, ao lado do Renatão Tavares, que cuida do marketing lá. E a apresentação do bloco infantil, Charanga das Padés, está certo? Está certo, então. Meu filho estava lá me representando. Vamos lá, Roda VT, que é tudo de bom. O BH Shopping, lado a lado com você, contextualizando tudo que acontece na cidade. Bacana! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto